Aleluia! Esse é que é Deus. E tem uma coisa, quando ele fecha ninguém abre, mas também quando ele abre ninguém fecha. Pai, abençoa os dizimistas desta obra. Ergue a tua mão poderosa sobre suas vidas, dando a eles, Deus, o milagre da multiplicação, saúde e paz. Abençoa Deus os que tem votos e propósitos com esta obra e todos que a ama e que pede oportunidade para ajudá-la. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na epígrafe, no título deste Salmo, está escrito a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Salmo 16, quero ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, nem precisa ter, porque quem tem Deus tem tudo. Amados, salmo davídico, salmo que Davi salmodeou em torno de mil e quarenta anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O rei Davi é para todos nós, crente, um grande exemplo. E todos nós temos um pouco de Davi em nós, em nossas vidas, no nosso comportamento. Mas que bom que nós tivéssemos uma quantidade bem mais acentuada, a adoração de Davi nos nossos dias. Porque Davi era um adorador por excelência. Davi, ele não podia ficar longe da sua harpa e muito menos do seu Deus. Davi foi um homem preparado, foi um homem forjado por Deus para ser o rei mais reverenciado da história de Israel. Não é à toa que os gregos ortodoxos, que os muçulmanos, que os católicos, que os protestantes das mais diversas denominações o admiram tanto. As religiões que se direcionam a Deus, elas adoram a Deus pela vida do rei Davi. Porque Davi, ele tinha uma particularidade com ele. Qual era a particularidade? Davi não desistia de Deus. Quando Deus disse assim na palavra, vai lá Samuel, na casa de Jessé, porque eu escolhi um para ser rei de Israel, um que é segundo o meu coração. O que era que Deus estava dizendo com isso? Estudiosos, erúditos, teólogos, homens que estudam a Bíblia, arrumam mil e uma explicação. Mas a explicação mais correta sobre isso, Davi era segundo o coração de Deus, porque assim como Deus não desiste dele, ele também não desiste de Deus. Davi tinha tudo para ter se abandonado em Deus, mas ele não deixou Deus. Como assim, pastor? Nos momentos felizes, em que a coroa estava na sua cabeça, Davi era Deus. Davi tinha tudo para ter se abandonado em Deus, mas também quando ele estava escondido nas cavernas de Adulão, quando tinha como sua companhia apenas a sua harpa, ele continuava adorando, ele continuava glorificando, ele continuava dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi sabia que estava no caminho certo. O crente que sabe que está no caminho certo, pode botar qualquer empecilho diante dele, que ele vai passar por cima do empecilho como um trator de esteira, irmãos. Ele não vai permitir que esse empecilho, que essa pedra de tropeço, que esse acontecimento lhe tire o direito de adorar e sentir a presença de Deus. Eis a diferença entre o crente que adora e o que não adora. Davi foi um vencedor, porque Davi dialogava com Deus, conversava com Deus. Davi sabia que o seu pedido de perdão a Deus abria portas para ele. Você vê Davi dizendo no Salmo 51, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Por que ele estava dizendo somente contra ti pequei? Porque o povo de Israel não sabia o pecado que ele tinha cometido com Bate-seba, mas Deus sabia e mandou Natan arrancar a máscara dele e revelar que Deus tinha visto o que ele tinha feito. Qual foi a atitude de Davi? Foi dizer, eu sou rei como Saúl? Se encher de orgulho, de soberba? Não. Ele tirou as vestes reais, tirou a coroa real, tirou o cinete do rei, tirou o anel real, as sandálias real, se vestiu em pano de saco, encheu sua cabeça de cinza, lançou-se ao chão e foi chorar pedindo perdão. E na sua oração de arrependimento, ele diz, Deus pode me tirar tudo. Ele estava dizendo, pode me botar lá de trás das malhadas de novo. Pode me botar no lixo lá da casa do meu pai de novo. Agora não retires de mim o teu santo espírito. Ele estava dizendo, Deus eu não consigo viver sem o Senhor. Eu preciso da tua presença. Se o Senhor tirar a tua presença, Deus, eu morro. Ele fez igual Moisés. No capítulo 32 e 33, Moisés recebe uma sentença de Deus dizendo, Moisés eu vou matar esse povo. Esse povo é cabeça dura, Moisés. Esse povo não quer negócio comigo não. E Moisés clama a Deus dizendo, Senhor não faça isso não. Não faça não, Deus. Porque vão dizer que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar no deserto. Aí Deus disse, eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo com vocês, eu não vou não. E Moisés disse, se o Senhor não for. Ele disse, um anjo só não basta. Se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Ele disse, se o Senhor não for, me deixe para morrer aqui. Eu quero morrer. Porque se o Senhor não for comigo, eu não quero ir nessa caminhada. Sabe o que é que ele estava dizendo? A missão que o Senhor me deu é muito pesada. É muito árdua. E um anjo não basta. Tem que ser o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero ser, Senhor. Guiado por ti. E Deus diz, Moisés, não somente irei adiante de ti, mas darei descanso e destruirei todo o inimigo que se puser adiante de ti. Olha que coisa linda. Então, por que não ser como Davi? Não ser como Moisés? Nesses dias difíceis, nós temos que ficar na adoração, irmãos. Adoração destrói muralhas. Você veja que a adoração é tão forte que Josué rodeando as muralhas de Jericó. Eles cantavam durante sete dias uma volta. Seis dias uma volta. No sétimo dia, a adoração aumentou. Deus disse, é sete voltas. Aquele povo não estava caminhando calado, não. Estavam cantando. E depois de sete voltas cantando, Deus ainda disse, pare, grite. Toque as buzinas e as muralhas vão ruir. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Está cansado? A luta está difícil. Está difícil. Adore. Louve. Grite que Deus é o teu Deus. Deus e Ele vai adiante para te dar vitória nessa situação. Ele vai na frente. Ele vai resolver. Ele vai te dar vitória. E a bandeira que Ele vai colocar na tua mão é a bandeira da vitória. Não é a bandeira de se render, não. Porque Deus não quer crente se rendendo, não. Deus quer crente de cabeça erguida. Deus quer crente dizendo, eu não desisto. Eu marcho. Eu vou. E eu ganho. Porque eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para vencer essa batalha. Olha o comportamento de Davi no vale de Elá, o vale do Carvalho, onde houve o confronto entre ele e Golias. Lá vem Golias. Irmão Golias era protegido, viu? A Bíblia diz que o homem tinha quase seis côvados, três metros de altura. A espada dele, segundo os estudiosos, pesava nove quilos. Por que eles sabem? Porque acharam espada nos achados arqueológicos daquela época. E espada dos filisteus pesando nove quilos. Sério, só pode ter sido a espada dos gigantes. Que Golias não era o único gigante. Não tinha vários. Por isso que Davi pegou cinco pedras. Então, irmãos. Ao Davi pegar as cinco pedras, ele estava dizendo assim. Eu derrubo o primeiro e se vier o segundo, vai cair também. E se vier o quinto, cai também. Ele estava dizendo, eu tenho aqui pedra no bornó. Deus está dizendo assim. Tenha oração no céu. Eita. É tua, tua arma. Armazenamento no céu. Para quando tu pedir, Deus te dá. Davi tinha saldo no céu. De adoração, de oração. E ele marcha para aquele gigante. Dizendo, tu vens a mim com espada e lança. Mas eu vou a ti. Em nome do Senhor dos exércitos. O Deus vivo de Israel. Aleluia. E o gigante caiu. Ei, receba aí. Teu gigante vai cair. Deus já está vendo a poeira. Não é, irmão? Já está vendo a poeira. Você viu o testemunho da irmã aqui? A filha dela nas drogas. Viu aí? O lugar onde a filha dela ia era um corvil. Um corvil de gente ruim. Deus libertou ela e fechou o lugar. Passou a chave. Porque Deus faz é assim. Ei, a tua vitória não é parcial, não. A tua vitória é completa. Quando Deus realiza, Ele é o Deus que termina a boa obra que começa. Tu veio aqui hoje para ouvir Deus dizer. Vou concluir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Certa vez, Davi estava diante do exército filisteu. Era um clãs. O exército filisteu, ele era formado em uma família. Mas era dividido em clãs. Cada irmão tinha seu exército. E eles se reuniram tudo para vir contra Davi. Aí Davi olhou para os soldados dele e disse. É, vocês são poucos. Mas pouco com Deus é muito, né? Aí Davi orou a Deus e disse. Deus, eu não sei se vou para essa batalha, não. Porque eu tenho medo. Mas se o Senhor disser que vai me dar ele na minha mão, eu vou. E Deus disse. Olha para a copa das árvores. Fico olhando para cima. Mas Deus tinha falado só com Davi. Olha para cima. Quando você vê o balançar das copas, pode partir que meu exército já partiu na frente. Eita glória. Estava todo mundo com Davi ali. O exército filisteu se aproximando e Davi, olha. E os soldados olhando para ele e dizem. Rapaz, naquele tempo nem avião existia. Para ele dizer. Será que ele está esperando um avião? Não, ele estava olhando para cima. E os soldados. E aí, rei? Calma. Estou esperando o tempo de Deus. Calma. Estou esperando o tempo de Deus. De repente, Davi escuta. Palma, 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 palma. Era os cascos dos cavalos do exército real do Senhor Jesus. Era a cavalaria real do Senhor Jesus. Quando ele olhou, viu? Foi as árvores tudo balançando. O exército do Senhor partindo na frente. Ele falou para os homens. Pode montar que agora nós vamos buscar a vitória. E foi lá e derrotou todo o exército filisteu. Eita, glória. Sabe para que foi que tu veio hoje aqui no pocinho de Jacó? Para escutar o... Tu veio hoje aqui para escutar o... Deus está dizendo. Tu veio hoje aqui para saber que Deus já está marchando. Deus já está no caminho. Não te preocupes, não. Tu veio hoje aqui para como Davi olhar para cima. De onde virá o teu socorro. Pois o teu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está linda hoje, viu, negra? Olhe. Tenho um testemunho da minha irmã Aparecida Borges. A primeira vez que eu escutei esse testemunho. Que ela já contou várias vezes. Eu não chorei como gente, não. É minha irmã, minha irmã caçula. Sofreu junto comigo. Abandono do nosso pai. Aparecida estava morando em Açu. Aqui em Açu. Onde a gente tem duas pão da vida lá. Estava morando lá. Uma lojinha de roupa. Só um corredorzinho. Um bem estreitinho. O marido dela adoeceu. Ela com duas crianças pequenas. Não podia ir trabalhar na loja. Ela disse que foi lá uns dois dias. Não vendeu nada. E as coisas acabando em casa. E o marido acamado. Quando foi uma manhã. Aleluia. As filhas dela. Mamãe, eu estou com fome. E ela olhava. Não tinha mais nada para dar para as filhas dela. E ela pegou e disse. Vem cá. Ajoelhe-se aqui. Ao lado da cama do seu pai. O marido deitado. E ela ajoelhada com as filhas na cama. Dizendo, Deus. A tua palavra diz. Que o Senhor não desampara os teus. Deus, a tua palavra diz. Que os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião. Que não se abalam. Mas permanecem firme para sempre. Pai, me socorra. Não deixe eu ser abalada. Não deixe a minha fé ser abalada. Eu não sei de onde vem, Deus. Mas manda a providência para minhas filhas. Não passar fome. Nem meu marido. Cuida de nós, Deus. Nesta enfermidade. Quando foi. Antes do almoço. Encostou uma caminhonete na porta da casa dela. A caminhonete encostou. A carroceria de madeira. Entupetada de comer até. Até o batedor da carroceria. Aquele homem começou a descarregar. Aquele que mora a dona parecida. É. Abra aí, por favor. Que eu vou botar as compras aí. E ela ficou olhando. As bichinhas olhando. E o homem botando as compras. No meio da sala. Botando as compras. E haja a caixa. E haja a caixa. E quando ela viu. Ela gostava muito de leite moça. Comia leite moça puro. Quando ela viu uma caixa de leite moça. Ela começou logo a chorar. Porque Deus faz o que você gosta. Eita. O que é que a palavra de Deus diz? Salmo 37. Versículo 4. Deleita-te no Senhor. E ele concederá o que deseja o teu coração. E começou a descarregar loto. A sala dela de comida. Quando ele foi saindo. Ela disse que era um homem bonito. Um homem branco. Altão. Mas não era bonito que era branco não. Tem muito negro bonito. Minha negra é negra e é linda. Eu acho bonita a comorena. E ele vai saindo. Ela olhou assim. E disse. Quem mandou? Ele olhou assim. Dentro dos olhos dela. E falou. Você sabe. E foi embora. Irmãos. Eu estou aqui para anunciar a providência de Deus na tua vida. Eu estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo. O Deus da provisão da providência. O Deus do já. Para dizer a você que conte com a providência do Senhor. Porque Deus não desampara ninguém. Nós estamos numa campanha das promessas de Deus. E hoje meia-noite pela rádio e TV Pão da Vida. Vamos começar uma campanha no Salmo 91. Só pela rádio e TV. No Salmo 91 no canal do pastor Chico Chagas. Nós estamos buscando a Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus. O teu Deus. É como o Deus da irmã ali. É o Deus que disse para Ezequias. Disse para ela. Disse para mim. E está dizendo para todos que estão aqui. Que nos acompanham pela internet. Sabe o que foi que ele mandou dizer? Ele mandou o profeta Isaías voltar e dizer. Deus mandou dizer. Ele viu as tuas lágrimas. E ouviu a tua oração. Ele é Deus que inclina os ouvidos. E vê o que você está fazendo. O que você está pedindo. Então Deus está dizendo hoje. Tenho ouvido o teu clamor. E eis que realizarei o que deseja o teu coração. Porque assim está escrito na palavra de Deus. Eita glória. Recebe essa palavra para a tua vida hoje. Recebe essa palavra para o teu coração. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Viva a alegria de ter vindo aqui hoje. Oh Deus. Foi o Senhor que me trouxe aqui hoje. E foi mesmo. Porque tu vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo. Tu vai sair daqui de posse da palavra. Que garante a tua vitória em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Quem está recebendo aí, bota a mãozinha assim, diga eu estou. E quem está crendo, bota a mãozinha, diga até o tutano. Eu creio que é ele que está falando. É ele que está dizendo. Porque é a palavra dele que está sendo pregada. É a mensagem de Deus para o meu coração. Uma vez eu estava com a minha esposa. Que hora é amor? Está na hora? Deixa eu só contar isso aqui rapidinho. A gente andava. Quem lembra da gente no Fusquinho do Amor? Levanta a mão assim. Viu amor? Era tudo cliente da gente. Eita glória. Estava mais ela no Fusquinho. E eu estava afastado. Da igreja. Nunca me afastei de Deus. Mesmo pecando, mesmo errando. Mas eu era chorando aos pés dele. Aí a gente saiu no Fusquinho. Eu e ela. Eu não tinha voltado para Jesus. E ela não tinha aceitado Jesus ainda. Mas a gente gostava de ouvir a palavra. Quando a gente ia rodar uma mensagem. Às vezes a gente olhava no relógio. Estava faltando meia hora. Tinha um culto. Esse culto de calçada. A gente gostava na hora para ouvir a palavra. O pessoal do culto ficava assustado. Achando que a mensagem era para alguém ali. E a gente lá ouvindo. Eu estava muito angustiado. Muito angustiado. As contas atrasadas. Problemas familiares. E aí o pregador estava pregando. Eu encostei na esquina assim. Botei só. Agora fazer que nem o matuto. Botei só a venta do Fusquinho. Fiquei dentro do Fusquinho escutando. E o pregador falando. Eu digo. Deixa eu ver se Deus vai falar comigo. Eu dizendo. Deus. O que eu estou ganhando não dá nem para começar. E aí quando começou o pregador falar. O pregador disse assim. Você que está aí escutando o serviço de som. Deus manda te dizer. Quem cuida de você é ele. Eu digo. É eu. Pode até outro receber. Mas eu recebo. Porque as vezes você diga. Pode ser para outro. Mas eu quero para mim também. Porque com Deus não tem aquela história. Farinha pouca. Meu pirão primeiro não. O pirão de Deus dá para todo mundo. Não precisa você ter medo não. Porque dá para todo mundo. Aquele homem deu uma palavra. Eu saí dali. Meu irmão. O Fusquinha velho. Nunca andou tão ligeiro na vida. Aquele dia. No outro dia. Deus mandou uma providência. Que resolveu tudo. Deus disse. Na goma. Ele disse. Ele está dizendo. Que vai tirar a angústia do teu coração. Ele está dizendo. Que vai te socorrer. Ele está dizendo. Que essa situação. Não vai te matar. E ele usou essa expressão. Nosso Deus. É o Deus do já. Pá. No outro dia. É a solução. De onde menos eu esperava. Eu quero dizer para você. Hoje aqui. Antes da gente orar. Vai vir. De onde você menos espera. Você não espera em Deus? Ah. Pois ele vai usar. A maneira dele trabalhar. Para realizar o que ele quer na tua vida. Porque muitas vezes. Nós esperamos algo que venha. Para nos surpreender assim. Ah. A coisa vai ser desse jeito. Vai ser surpresa. Você vai dizer. Mas. Como é que pode isso? Né. A gente viu o irmão contando um testemunho. Lá na fazenda do pai. Esse final de semana. Nós fizemos três cultos lá. O irmão contando. O irmão Elenilson. Ele não está aqui não. Ele contando. Que foi encerrar a conta. Com medo da conta. O dinheiro que tinha lá. Não paga nem a parte do banco. Quando ele chegou lá. Ele disse. Eu vim encerrar a conta aqui. Aí a moça do atendimento. Para encerrar. O senhor vai ter que ir primeiro. Na. Na boca do caixa. Sacar o dinheiro que tem lá. E voltar aqui. Para me encerrar. Ele está bom. Ele foi lá. Quando ele chegou lá. Mostrou o cartão dele. Eu quero encerrar essa conta aí. Ele desempregado. Numa situação difícil. O rapaz disse. O senhor vai levar tudo? Ele disse. Eu pensei que tem uns 10 reais. 15 reais. Eu disse. É. Vou levar tudo. É para encerrar. Aí ele disse. Que de repente. O cara pegou o bolo. De nota de 50. E começou a contar. Se separamos. Oxi. Quando o cara pegou o dinheiro. Passou para ele. Confira aí. Se tem tanto aí. Ele olhou para o cara. Ele disse. Rapaz. Isso não está errado não. Está errado. Eu não tenho esse dinheiro aí não. Isso tem. Está na sua conta. Aqui é a sua conta. Ou seja. O Deus que deposita. E não vai dizer. Nem de onde vem. Viu. Ele manda para a sua conta. Aqui nós tivemos o testemunho. De uma irmã aqui. Que foi no banco. Vamos encerrar já. Porque é para o pessoal sair daqui. Voando nas asas. A pastora. A irmã foi no banco. Chegou lá para financiar a casa. Não podia. Que tinha um débito no banco do Brasil. De mais de seis mil reais. Aí voltou triste. Chegou lá em casa. Falou. A gente. Eu ia financiar a minha casa. Mas eu estou devendo um dinheiro no banco lá. E fica difícil. Aí não tem como. Aí eu disse. Vá no banco. Vê se você consegue renegociar essa dívida. Vê se renegocia. Sai do sistema que você está devendo. Ela chegou no outro dia lá. Com o mesmo gerente. Ela chegou e disse. Veja aí minha dívida. Que eu queria renegociar. Pegou o CPF dela. Não. Você não tem dívida aqui não. Ela disse. Só que eu estive aqui ontem. Mas não tem nada aqui. Ela disse. Quer dizer que eu não tenho nada. Não. Olha isso. Eu estou no Serasa. Não. Está não. Deus dá nó na cabeça do computador. Para ajudar os crentes. Irmão. Vê amor. Deus muda a história. Irmão. Deus está preocupado. Está faltando dinheiro. Após você está falando com o dono do banco. Mais rico do mundo. Que é ele. Ele é o dono da prata. É o dono do ouro. Diz a palavra. Não saia daqui. Com essa derrota. Que você está achando. Está derrotadão. Saia daqui. De posse da vitória. Que Deus está te dando hoje. Para viver o sobrenatural de Deus. Na tua vida. Vamos orar. Pegue na mão de quem está do teu lado. Vem cá Adriana. Pega aqui na mão da pastora. Vem cá minha amada. Vem cá. Pega aqui na mão de Adriana. Vamos orar dizendo. Soberano Pai. Eterno e poderoso Deus. Pai querido. Deus amado. Nós queremos agradecer Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos agradecer Senhor. Para que o Senhor entenda Deus. Que o nosso amor pelo Senhor. Ele é incondicional. Nós te amamos Deus. Porque o teu amor Senhor. É o que preenche as nossas vidas. O vazio das nossas vidas. É o que nos dá a certeza. De que tu és um Deus todo poderoso. Deus. E muitos vieram aqui hoje. Estão acompanhando pela internet. Deus buscando uma resposta do céu. E vão sair daqui de posse dessa resposta e da vitória Pai. Porque tu és o Deus que resolve tudo. O teu recado hoje foi eu resolvo tudo. Eu coloco tudo no lugar. Deus está dizendo assim. Se tiver que fechar eu fecho. Se tiver que abrir eu abro. E o que eu faço ninguém desmancha. E agindo eu quem impedirá. Então Deus abençoa o teu povo. Que está com fé. Com esperança. E com a certeza. De que tu és o Deus. Que ninguém pode impedir o teu agir. Então abençoa Senhor. As famílias aqui representadas. Abençoa todos os irmãos e irmãs. Que estão conosco aqui neste lugar. Porque tudo Pai em nossas vidas. É para a honra e para a glória. Do teu santo e maravilhoso nome. E a igreja diz amém. Igreja. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo. Pelo sangue de Jesus. Que a graça de Deus. O imenso amor de Jesus. As maravilhas do Santo Espírito. Seja sobre a vida de todos nós. Hoje e sempre. E os vencedores em Cristo. Diz amém. Mais uma vez. E bate palma para Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser. Com mais um dia da nossa campanha. As promessas de Deus. Queridos amados. Pão da vida. A distância do Youtube. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.